Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon do CG de produtos lançamentos E eu sei que você estava ansioso assim como eu, eu esperei muito isso chegar e finalmente chegou as nossas latas novas de Pokémon do CG Que agora elas tem um novo formato, estão diferentes e dessa vez eu vou trazer aqui para vocês Celebi com Venossaur, nosso aliado aqui com uma arte diferenciada As latas são extremamente lindas, estão com esse formato, elas continuam brilhando e elas estão meio que maiores, tá pessoal? Com certeza maiores, quando eu for abrir esse vídeo, esse produto de novo, eu vou até pegar uma lata antiga para mostrar Mas elas estão maiores, entendeu? Apenas isso, estão maiores, com certeza absoluta As latinhas, pessoal, ela continua linda, tá? Ela na tampa aqui, ela vem com efeito 3D Deixa eu dar um foco aqui Olha só, ela vem com um efeito 3D aqui do Venossaur Olha só os detalhinhos que eu estou passando o dedo aqui, ó, nas folhinhas É muito, muito massa, tá? Muito bonito E aqui é o Sr. Celebi com Venossaur Isso daqui, cara, é um arroz, feijão com bife e salada, entendeu? Para quem gosta de Pokémon de grama, isso aqui está completo Olha só que produto incrível, sabe? Ela lata incrível, cheia de Pokémonzinho massa de grama Porque o Bulbasaur, todo mundo sabe que é o melhor inicial E ele é de grama, aqui é o último estágio do Bulbasaur E o Celebi aí também, quem gosta de Pokémon de grama, normalmente gosta muito do Celebi Ele é tipo o 1000 da segunda geração Vou abrir aqui o produto para mostrar para vocês tudo o que vem aqui dentro Já adianto para os senhores que a nossa versão nacional, ela não vem com o marcador GX Olha só, está aqui a lata, ela cabe muitas coisas, tá? Aqui, ó, as cartas aqui dentro Cabe, tipo, cabe muito, sabe? Muita carta, muita coisa É algo bom para você levar Claro que se você for levando essa latinha na mochila, aos poucos ela vai ir arranhando, né? Vai ir estragando Mas se você deixar ela como um item de decoração, parado ali em cima da sua estante Igual eu vou deixar essa lata aqui, ó Vai ficar aqui a lata, vai ser a decoração do meu vídeo Vai ficar aqui decorando o meu vídeo Você vai ver que junto com os meus Nendoroids ali, ó Vai ficar bonito do mesmo jeito, porque é bonito, cara, isso aí Vamos ver aqui a nossa promo Com essa arte aqui, o Sr. Celebi Venossaur, ele só vem neste produto Está focado aqui agora Olha só, cara, o Celebi é tipo, sei lá, velho Uma entidade, sabe? Uma coisa divina descendo do céu E o Venossaur, tipo, caramba, velho, finalmente chegou o meu dia O número de promo dele é o 167, tá? A arte de Shin Nagazawa Está aqui o Sr. Venossaur com Celebi Ele tem 270 de vida, do tipo grama, tag team, aliado, nova nomenclatura Ele é um Pokémon básico, parrudão, muito forte Porém, com as regras novas do jogo Esses Pokémon aliados, tá? Eles dão 3 prêmios ao invés de 1 Ou ao invés de 2, igual um GX normal Então, eles são mais fortes mesmo É normal, isso é natural Porém, eles dão 3 prêmios Por uma energia de grama e duas incolores Ele dá o pólen perigoso Para 50 de dano e deixa o oponente em 3 condições especiais É o máximo que tem como, tá? Ele vai deixar o Pokémon ativo confuso Envenenado e queimado Queimado é marcador Envenenado, outro marcador Marcador de veneno E o confuso é uma posição da carta, né? A carta vai ficar de cabeça para baixo Ou você fica confuso, ou você fica dormindo Ou você fica paralisado Eu sei que tem 5 condições especiais Mas você não consegue deixá-lo nas 5 ao mesmo tempo Porque a carta só fica em 1 posição por vez Aqui no caso ela vai ficar confusa Com o marcador de poiso e o marcador de veneno É, o marcador de poiso e o marcador de veneno Tio Sam, isso aí não dá, né? Moisés, Moisés Com o marcador de queimado, o Burn E com o marcador de poiso, o de veneno, beleza? Então, e aí mais o confuso Basicamente, você vai dar 80 de dano No seu oponente aí 50 mais os 30 ali 20 do queimado e 10 do envenenamento E depois, por uma energia incolor a mais 2 de grama, 2 brancas Raio solar para 150 de dano 2 energias de grama e 2 incolores Para perene GX Você causa 180 E cura todo o dano deste pokémon Se tiver uma energia de grama adicional a este ataque Você embaralha todas as cartas da sua pilha de descarte No seu baralho Ou seja, você reaproveita o jogo Qual que normalmente é a estratégia básica desse pokémon Vocês sabem que pokémon de grama normalmente é meio tanker, né? Se você já jogou o jogo de videogame Você sabe que eles dão um pouquinho mais de trabalho Tem diversas resistências aos tipos normais que se encontram no jogo Então aqui, o que esse deck vai tentar fazer é não morrer Então ele nunca morre Aí você tem chimins no formato que curam 20 de um pokémon seu de grama Você tem um estádio que cura ali 60 Você tem outras cartas de cura E assim você vai deixando o seu oponente em condições especiais confusas Ele vai ter que recuar, ele vai ter que dar um goose Vai ter que gastar recursos para tentar continuar atacando em você Enquanto isso você fica de boa Vai chegar uma situação que você não vai conseguir curar? Ok! Então você vai lá e dá o GX Você tem que entender que tem várias cartas do formato Que não conseguem dar one hit KO Ou seja, nocautear esse pokémon em apenas um hit Essa carta, esse deck, ele ganhou um pouco menos de força agora nesse formato Por conta de uma carta Reshiram Charizard Como vocês estão vendo, como todo bom pokémon de grama Ele tem fraqueza a fogo Então isso que tirou um pouco Mas se você tira Reshirzard Celebívenossaur é um grande deck pro formato Mas aí você tem Charizard, Reshiram Você tem Baby Blascephalon Você tem a volta do Blascephalon GX Então esses decks de fogo são muito complicados contra o Celebívenossaur Mas tirando eles, ele joga muito bem E é praticamente uma vitória certa contra os outros decks do formato Normalmente utilizam três cópias aqui do Celebívenossaur É um deck pra quem gosta de controle Algo bem interessante Eu meio que ranqueei as latas Pra falar que eu vou mostrar a promo das outras latas As outras opções são Pikachu Zekron Ivi Snorlax e Celebívenossaur Eu acho que a melhor lata que tem pra você Que gosta do competitivo É o Pikachu Zekron Mas se você está indeciso aí na segunda lata Eu acho que aqui pode ser pro seu deck de fogo E aqui pra você iniciar um deck de grama Então as duas elas meio que tem o mesmo nível Eu não vou colocar nenhuma lata em terceiro lugar Eu acho que a melhor seria do Pikachu Zekron Pra você levar uma Agora se você for levar duas Aí você tem que decidir mesmo Se for por arte Se você é um colecionador Tá bem melhor que a artezinha do Ivi e do Snorlax Essa arte aqui é bem mais bonita Então se você é colecionador Você vai ter que acabar pegando as três Porque elas tem numeração exclusiva Elas só vêm com essa arte Nesta lata Mas eu acho que é algo interessante aí Pra você ter Esse aqui é o mais bonito deles Cara, muito, muito mesmo Viu? Sem dúvida Então tá aqui E o interessante de comprar latas É que elas vêm com decks No Pokémon do CG Online Então se você digitar esse código aqui Um oferecimento da Playground Que o link vai estar na descrição Se você quiser comprar essa lata Ainda com o cupom Tilsan T-U-S-A-M Tilsan pra ganhar 5% de desconto Que vai tornar todos os lançamentos de Pokémon do CG Os mais baratos do Brasil Então não faz sentido você perder a sua oportunidade Então tá aqui O códigozinho Eu gosto de falar sempre que Se você vai comprar uma lata de Pokémon do CG E você pode jogar o Pokémon do CG Online Ele é um produto introdutório Melhor do que o deck inicial Porque o deck que vai vir aqui Ele com certeza é mais forte, tá bom? Então vem 60 cartas aqui nesse código Normalmente vem um código pra você ganhar A carta especial, né? Da sua box no Pokémon do CG Online Aqui ela vem em 2 cópias E mais 58 cartas E mais energia foil Que é algo sempre muito bacana De você ter na sua conta do Pokémon do CG Online Beleza? Então tá aqui o códigozinho das nossas latas E agora vamos pra onde vai mudar o meu produto pro seu Aqui eu tenho um booster de Soilua 9 Parece que não está focado Agora está focado Um booster de Soilua 7 E dois boosters de Soilua 3 Vamos começar sempre pelas coleções mais recentes Sei lá, é meio que um vício meu Aqui de unboxing Se você gosta muito de unboxing Esse vídeo já faz parte de uma playlist Só de unboxings aqui do canal Então se você não gosta de jogar Você é um colecionador Você gosta só de ver esse tipo de vídeo Então siga essa playlist Lá tem unboxing pra caramba Pra você esquecer e ver eu abrir o produto de Pokémon do CG um tempão Temos aqui um Tinnabon Vamos mudar o foco de novo Temos uma Qtfly Tem um Riolo Uma Lara E um Bastão do Desejo E aqui um Dusknor Reverse Olo Dusknor fera Porque é fantasma Fantasma é um dos meus tipos de Pokémon favoritos E fantasma é massa Fantasma sempre foi top Vamos lá Sombras ardentes Agora eu nunca tirei Aí se pá Agora é a hora de eu tirar o meu Guzman of Wart Do escudo Debbie Em case Taffo Temos uma Rebombi Carta boa também nesse momento do jogo E temos um Zygarde Olha só a forma completa holográfica Bem bonito Bonitão Tipo dragão Rara E veio aqui com uma energia metálica E mais um código para os senhores Show de bola Agora vamos para os mais interessantes Que são das coleções mais recentes Só em Lua 7 E só em Lua 9 Vamos que vamos Lembrando que Aqui é diferente o meu para o seu Se você comprar essa mesma lata que eu Realmente esses boosters Eles são aleatórios Então os seus podem vir muito melhores do que os meus Porque normalmente eu sou muito pé frio Muito azarado aqui em um box Então fica tranquilo aí quanto a isso Temos aqui um Surskit Um Onix Um Lothed Um Pokenave Interessante essa carta Um A-Lord E uma energia de fogo E aqui um códigozinho para vocês Vamos aqui no último agora União de Aliados A primeira coleção onde começou Os Pokémon Tag Team Inclusive o Celebivinossaur Sai nessa coleção Mais uma vez Não essa arte da carta Mas ele sai numa arte regular Aqui nessa coleção Temos aqui um Meow Arte de Ken Sujimori Temos uma Nidora Feia Uma Ripe Uma Flaff Uma Aurora E um Persian É isso E temos aqui Um código Esse Persian que tem sido uma Uma boa resposta contra decks de controle Uma energia incolor Ele deixa o cara só com quatro cartas na mão Então quando ele começa a acumular um monte de cartas Você vai lá e tira os recursos principais dele Com esse Persian de uma forma bem Assim Bem de perder amigos Mas o cara já está de controle Eu não quis falar isso no início do vídeo Eu vou falar agora Normalmente essa galera que joga de controle o Celebivinossaur Os amigos não curtem muito não Se você quiser montar o deck do Celebivinossaur Provavelmente seus amigos vão ficar bem chateados Não vai ser aquele caramba que vontade de jogar contra você É um deck de controle né cara Tipo parrudo Vai ficar tancando É bem chato Porque normalmente você ganha Esses bichos são do capiroto É difícil É da geratina isso aqui meu amigo É difícil matar Nocautear esse tipo de bicho Show? Bom, encerra aqui Eu abri as três latas novas De Pokémon do CG Então se você quiser conhecer as outras latas Fique à vontade para assistir os meus outros vídeos Aqui do canal de unboxing Beleza? Se você quer comprar esse produto Primeiro o link na descrição Vou te levar diretamente para a Playground Tem também a Playground Salvador Caso na Playground de São Paulo tenha acabado o estoque Basta colocar Playground Salvador Coloca no Google É playgroundgames.com.br Ou playgroundsp.com.br Vai lá O código Tilsan funciona nos dois sites Aproveite e seja feliz Beleza? Espero que você tenha gostado do meu review Que tenha te servido para alguma coisa Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo Fiquem com Deus Aquele abraço E Brawl Fish Dos Brothers Para encerrar Tamo junto Valeu demais Hein? Woo!